Música Ai que fome, vontade de comer uma tapioca Fome né, vontade de tomar o assaí Nossa gente, e um suquinho né Nossa, que vontade de tomar um café, bem gostoso Gente, agora eu não vou não chorar de pitstop, vamos lá conhecer? Vamos Pitstop, o lugar é certo, na hora é certa Música Ai que fome Tô com fome Quero leite Eu confesso, pão de queijo me sacode Cantinho do Caipirão, aqui o trem é bom Sim Música A inauguração da livraria é uma vez A nossa inauguração nova, agora a gente vai ter contos e histórias Muitos atrativos para crianças DVDs infantis, novos produtos A nova reforma da loja vai estar completamente diferente Mas pensando no tradicional, como a gente já fazia Os produtos estão ainda melhores Temos teatros infantis com participações do público sobre os nossos livros Vem que tá muito legal É uma vez, o modo encantado é aqui Música Ó cara, cê viu, vai ter a inauguração da livraria da esquina Sério, velho? Sério, velho Não tinha só livro de criança lá? Não, mas agora tá com altas novidades, novos eventos Vamos lá, dá uma olhada? Vamos lá, dá uma olhada? Vamos, cara Deixa um pessoal aí, chama a galera Vou mandar no grupo aqui Vai ter a inauguração da livraria da esquina Bora lá Não, mas demorou, vamo lá Não, tá tudo parado Vai parar Vai ter a inauguração da livraria da esquina Vai ter a inauguração da esquina